Olá meus amigos, aqui é o Dilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Bitcoin Trade é para você comprar bitcoins a partir de R$50,00, Crypto Steel para gravar suas palavras de recuperação no aço, o que é isso aí, Exchange Internacional e Crypto BR para comprar sua Trezor One IT. Está na pré-venda para outubro, a pré-venda de agosto, a gente vai conseguir entregar nesse mês, finalmente, está dando tudo certo, beleza? Bom, vamos para o vídeo agora. CAD notifica PicPay, PayPal, UOL, Mercado Livre, Stone, sobre operações suspeitas em empresas de Bitcoin e criptomoedas. Olha que loucura, galera. Em processo que analisa a conduta anticompetitiva de bancos, CAD pede que processadores de pagamento informem-se e já identificaram operações suspeitas por empresas de Bitcoin. Eles, ao invés de irem atrás dos grandes bandidos que estão roubando, saqueando o país, estão vindo atrás de usuários de Bitcoin que não tem nada a ver com a paçoca. Se o cara for um bandido, não interessa, ele vai utilizar o Bitcoin ou outra forma. Não fica achando que isso aí, ah, porque querem me pegar a sua negação. Hum, não caiam nessa, tá? Então, é uma série de ofícios. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, noticiou as principais operadoras de pagamentos digitais de operação no Brasil. Assim, o CAD pede esclarecimento a PicPay, Paypal, UOL, Mercado Livre, Stone, sobre operações com Bitcoin e criptomoedas. Os ofícios fazem parte de um processo que apura supostas condutas anticoncorrenciais praticadas por instituições bancárias em desfavor das empresas de corretoras e criptoativos. Isso aí é uma verdade que as empresas, os bancos, né? Como eu não quero as criptomoedas, encerram contas de corretoras. Isso aí acontece, ela tem que entrar com medida liminar, porque os bancos veem o Bitcoin como concorrente. Aí, nesse caso aqui, o cara está pedindo informação, mas tem um porém que eu vou falar lá na frente, né? Parece ser bonzinho e não é. Nenhuma intervenção estatal é bom para o sistema, é bom para as criptomoedas, é bom para você, tá? Tire isso da sua cabeça. Nem das melhores das intenções é boa. Porque no finzinho, pega aquelas pessoas que não tem nada a ver com a paçoca. Aí é que tá. Então, no documento do CAD, pede que a empresa responda três perguntas em relação à empresa de Bitcoin. Assim, o regulador solicita que as empresas informem detalhadamente às normas de segurança de reastreamento em relação às transações realizadas por corretoras de criptoativos. O que acontece? Para muitos bancos encerrarem as contas das exchanges, eles falam que é antilavagem de dinheiro. Mas, cara, as exchanges fazem muito mais que o banco. Pedem RG, CPF, tem umas que pedem até declaração de impor de renda, para você ter uma ideia. Então, isso aí não procede. Voltando aqui na reportagem, que vai estar na descrição do vídeo. Além disso, o CAD pede que a empresa informe se já identificou operações ilícitas, isso aí, ok, realizadas por corretoras de criptoativos. E em caso positivo, que informe a quantidade de casos e providências tomadas. Como que você vai saber se é ilícito? Só vai saber se você tiver uma investigação por fruto de crime, roubo, estelionato. Como eu falei, o pessoal está especializado em crime no WhatsApp, falou que é muito fácil dar o golpe no WhatsApp. Aquele que clona o número, pede o número e clona o seu WhatsApp, pede para familiares, tem que investigar esse tipo de outros tipos de crime, né? Mas então, também pede que seja encaminhada informações que entender relevante, se necessário, para análise do tema do conselho. Empresas que não responderam, estão sujeitas a multa de 5 mil diários de 5 mil reais. Aqui vem o grande porém. Estava tudo beleza até agora, pedindo informações, coisas ilícitas, legal. Grandes clientes, recentemente, as exchanges brasileiras, Scriptex, Walltime, Coinnex, Brasilex, foram notificadas por CAD e devem prestar informações sobre três de seus maiores investidores das exchanges. Primeiro é que não tem investidor em exchange, eles nem sabem disso, né? O cara tem que comprar e tirar de lá, mas provavelmente os principais operadores, né? Nem eles sabem que a maioria das coisas é realizado via OTC. O documento enviado para as corretoras não justifica o pedido, dando apenas o prazo, no dia 17 de agosto, para as exchanges identificarem, ou seja, hoje os três principais clientes no que tange a criptoativos. Isso aí fere, se não tiver uma investigação, ou eu estou muito errado, mas cara, você tem, fere sua privacidade, você querer saber informações da pessoa sem ter uma investigação criminal em curso? É meio estranho, hein? E querer pegar no pé das criptomoedas, você não tem um bilhão de crimes acontecendo com tudo quanto que é tipo de coisa, então mais do WhatsApp, e agora querem pegar no pé das criptomoedas, mas não tem jeito, a liberdade vai sempre vencer. Claro, como eu já falei, as criptomoedas não foram feitas para ser utilizadas para o crime. Para fins ilícitos, tem que ir para a cadeia. Da mesma forma, claro, né? Para mim, sou um libertário, crime sem vítima não é crime, tá? Foi extorsão, roubo, ameaça, qualquer outro tipo de estelionato, tem que ir para a cadeia. Quem engana as outras pessoas, ou cometa qualquer tipo desses crimes, né? Ou o assassinato mediante sequestro, essas coisas assim, deve ir para a cadeia e tem que ficar lá. Mas não sei, não é o caso aqui. Eles querem pegar os grandes clientes e tentar achar alguma coisa em cima disso. Ou estou muito enganado, ou, como eu já falei aqui, cara, a principal moeda utilizada para o crime é a moeda em curso do país. As notas de dinheiro, igual eu já mostrei aqui, qual que é mais fácil? É mais fácil botar uma nota maior, né? Para você transacionar. Os caras não vão utilizar criptomoedas, esquece, político, pode até ser. Tinha uma organização criminosa fazendo isso, mas eles são burros. Por quê? Porque para comprar tem que saber fazer isso. Senão, se ele utilizar o MyChange, é simples. MyChange vai ser informada para a receita, vai informar para a receita, vai ligar o alerta, aliás, já informa a receita. Ou seja, é burrice utilizar criptomoedas para fins ilícitos. Como eu falei, não é crime aqui no Brasil você utilizar criptomoedas. E até R$ 35 mil mensais, se você movimentar, você não precisa pagar imposto. Acima disso, tem um imposto sobre ganho de capital, mas só sobre o lucro. Então é 15% sobre o lucro acima de R$ 35 mil. No resto, no mais, quem compra a criptomoeda para se proteger, honestamente, beleza, não tem problema nenhum. Não é o caso. Esse aqui é o caso para as pessoas que usam para fins ilícitos. Como eu falei, os nobres políticos não vão utilizar criptomoedas, vão utilizar o dinheiro corrente. É muito mais fácil e é irrastreável. O Bitcoin pode ser rastreável. Claro, depois que você mandou para sua carteira, já era. E não tem nem como ele saber se foi você ou não. Mas, cara, criminoso, assim, esse pessoal que faz essas coisas ilícitas, na maioria são burras. Fazem o trem tudo cagado e dá margem para ser pego. Enfim, tem que ir para a cadeia mesmo. Como eu falei, criptomoedas não foram feitas para fins ilícitos. Foram feitas para liberdade. Se você é oprimido em um país tipo Venezuela, qualquer ditadura aí, você utilizar as criptomoedas para ter liberdade. Você transacionar sem que o Estado meta a mão no seu dinheiro. O que eles fazem? desvaloriza a moeda. Você está protegendo o seu capital. É um fim mais do que lícito isso. Você trabalhou, tem seu dinheiro suado, não quer ser roubado pelo Estado que desvaloriza a moeda. Tanto que nós estamos chegando na alta em raio do Bitcoin. Cara, isso aí não tem nada ilícito. É totalmente ilícito. Mas, já vem um alerta, eles já estão no pé das criptomoedas em vez de pegar no pé dos políticos, o pessoal que rouba milhões, que rouba o povo, que deixa o povo na miséria e o pessoal das criptomoedas que acreditam na tecnologia. Não. São outros fins. Eu acho que está totalmente ao contrário. Eu já falei aqui, já expliquei em um outro vídeo sobre isso. Eu acho que tem que ir atrás de quem está fazendo isso. Os grandes. A maioria das pessoas que as criptomoedas são pessoas pequenas que fazem para ter um tipo de proteção do seu capital. Como eu sempre falo, comece aos poucos, não comece, vai acumulando aos poucos, guardando. A gente está vendo Bitcoin quebrando os recordes e agora, cada vez mais nessa pandemia para você proteger. E lembrando que a gente não é carteira como eles notificaram todas essas empresas aí, está certo, que estavam fechando contas de corretoras, mas eles também notificaram as corretoras para informar os maiores clientes lembrando, eles não podem pedir isso para exchanges internacionais, somente as nacionais. Como eu falei, não deixe seu saldo do exchange, passe, compre lá, faça as operações e passe para a sua carteira, tá? Tando na sua carteira não tem como ninguém pegar. Claro, se isso aí não for fruto de nada ilícito, igual eu já falei, mas uma hardware que tem várias proteções para quem compra as criptomoedas com fins lícitos, beleza? Para proteger o capital dos bandidos que são, que é o Estado e os políticos em geral. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou desse vídeo de um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que você me ajudou bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz, corretora, a gente corre atrás e fui! e aí, eu,